Bom pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso ensaio realizando a atividade do educador Igor sobre musicalização infantil, corpo e movimento. Bora lá? Vamos dançar com o corpo humano Vamos dançar com o corpo humano É na cabeça que a gente bota o chapéu Com a cabeça que a gente faz assim Com a cabeça balança pra doidel E pra dizer o não a gente faz assim E o pescoço vira para um lado, vira para o outro E com as mãozinhas, palmas para um lado, palmas para o outro Pra comer de mão, tam, 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 tam Abre um bocão Pra comer de mão, tam, 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 tam Abre um bocão e fica com o barrigão E os ouvidos, sempre prontos pra ouvir Os olhinhos, fecham quando eu vou dormir Em o nariz Sente o cheiro de chulé Hum, que bem lá de baixo Lá do pé Abre um bocão e fica com o barrigão